Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura, e eu gostaria de passar, neste momento, algumas orientações sobre a nossa avaliação de literatura, ok? Ou seja, a nossa P1 de literatura. Bom, vamos lá? Bom, primeiramente, pessoal, a nossa avaliação consta apenas de 10 questões discursivas, ok? Não esqueçam de colocar o nome completo na prova, a turma, ok? E eu gostaria também que todos vocês fizessem a prova, respondessem a prova caneta preta, ok? Bem, são 10 questões discursivas, cada questão valendo 1 ponto, então a prova vale 10 pontos, ok? A primeira questão, vocês vão fazer um breve resumo sobre o contexto histórico do travadorismo na Europa, ok? Então, é um breve resumo, não precisa ser uma coisa muito grande, tá? Façam mesmo, tá? Em três linhas, já está ótimo, só falando o que aconteceu no mundo durante o surgimento do travadorismo na Europa. Só falar do contexto histórico, só o que estava acontecendo no mundo neste momento. Na segunda questão, vocês vão citar um representante do travadorismo e suas obras. Eu quero só um nome, só, tá? De um representante do travadorismo e podem citar pelo menos duas obras desse representante, já está ótimo, ok? Na terceira questão, vocês vão descrever o contexto histórico do humanismo na Europa. Também vão dizer rápido, tá? Escrevam bem resumidamente o que estava acontecendo no mundo enquanto o humanismo estava surgindo na Europa. Só isso. Na quarta questão, vocês vão citar pelo menos duas características do humanismo, ok? Acrescentando os seus comentários pessoais sobre essas duas características referentes ao humanismo, tá, pessoal? Citou? Escreveu essas duas características? Embaixo vocês vão colocar apenas um comentário a respeito dessas duas características do humanismo, tá? Mas vocês vão colocar um comentário, tá? Esse comentário é uma opinião própria, tá? Isso é de cada um de vocês, tá bom? Na visão de cada um de vocês. Pouca coisa também, rápido, breve, ok? Na quinta questão, vocês vão descrever, né, como foi o movimento artístico do classicismo, tá? Vocês vão fazer um breve comentário, como foi o classicismo, é, citar pelo menos dois representantes do classicismo e duas obras só desses dois representantes. Só isso, tá? Já está ótimo. Na sexta questão, na sexta questão, vocês vão escrever as principais características do humanismo. Podem citar pelo menos três características, tá? Três características, três características já está ótimo. Três características do humanismo, ok? Na sétima questão, vamos lá, vocês vão escrever sobre o quinhentismo, tá? Abordando o contexto histórico, tá? Vocês vão descrever como foi o contexto histórico do quinhentismo, tá? O que estava acontecendo naquela época do quinhentismo, tá? Vão citar pelo menos dois representantes e duas obras só isso. Já está ótimo, tá? Dois representantes do quinhentismo e duas obras, tá? Ok? Só isso. Na oitava questão, vocês vão citar duas características do quinhentismo. Só quero duas características, ok? Na questão de número nove, vocês vão fazer um resumo sobre o contexto histórico do barroco em Portugal, tá? Vão descrever o que estava acontecendo no mundo no momento em que o barroco surgiu em Portugal, tá? Depois disso, vocês vão citar pelo menos dois representantes do barroco em Portugal, tá? Só quero que cite o nome de dois representantes do barroco em Portugal. E na décima questão, vocês vão comentar duas características sobre o barroco em Portugal. Ou seja, eu quero que vocês citem somente duas características do barroco em Portugal, tá? Só isso. Bom, pessoal? Se não der para escrever nas linhas, vocês podem usar o verso da folha. Tranquilo. É só indicar o número da questão e responder ao lado, tá? Se não conseguirem responder nas linhas das questões, vocês podem colocar a resposta no verso da folha. Sem problema algum, tá bom? Não esqueçam de colocar os nomes nas provas, pelo amor de Deus, tá? Não esqueçam. Só isso, tá? Bom, desejo a todos uma boa prova, ok? Bons estudos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Beijão.